Fala, turma linda, tudo bem com todo mundo? Tudo ótimo, né? Valdinei Ribas aqui, minha escrita, plataforma do YouTube. Onde que a gente vai hoje? A gente vai pro lugar, né? O dia aniversário do meu cunhado. E a gente vai lá pro Alphaville. Lá na... em Nova Lima, né? No Alphaville aqui em... em... BH? Não necessariamente BH, né? O Alphaville de Nova Lima, né? Lagoa de Simpleses. Enfim, a gente vai lá, né? Pra comemorar. Então é isso aí. Acompanhe tudinho com a gente lá. O que eu posso fazer? Pra variar. Primeira vez trocando um pneu. A gente ia sair, o pneu tá baixo. Vou tentar trocar essa porcaria desse pneu, né? Deixa eu trocar. Resolvido. Valdinei Ribas trocou o pneu. Não sei se tá muito bem apertado, não. Mas eu troquei pelo menos. Ai, meu Deus do céu. É impressionante, né? Toda vez que a gente vai sair, tem uma encrenca, né? Pelo menos o Valdinei Ribas pode falar que nunca trocou o pneu. Troquei o pneu, né? Agora a gente só tem que passar num posto pra encher o... O estepe, né? Que é impressionante. Porque aquele pneu, ele sempre esvazia. Não sei o que que tá. Já levou no borracheiro, não tá furado. Não sei o que que é. Enfim. Simbora. Que engraçado, gente. Pera aí. Nossa, só. Não metiu a mão aqui. Não tem problema não. Vai assim. Que engraçado. A produção tá assim comigo assim. Será que você colocou o pneu certo? Falei assim, bom. Na pior das hipóteses, a roda vai soltar, né? Ele tá se credo, quer ficar fora. Deus que me livre. Tá tudo certinho sim. Chega lá, a gente pede o Cristiano, que é mais forte que eu, né? Pra dar mais uma... Apertada no... No pneuzinho lá. E... O primeiro pneu a gente nunca esquece, né? Pois é. Tem que dizer que eu sou mais fraco que você. Vai ficar marcado... Vai ficar marcado pra... Pra memória, né? Então é isso aí. Vamos lá pegar a Bertina e a sua vez também. Já entramos aqui no condomínio. Olha, olha... Aí eu vou pra lá, mamãe, que você falou, né? Não, pra cá, ó. Pra cá, super nossa. Deixa pra cá, sim. Já estamos aqui. Ah, ah... O escritório... Agora... Agora, pera aí. Eu acho que isso é nosso. A gente vive aqui, deixa eu ver. Vamos perguntar, não é? Vamos perguntar aqui, por favor? Estamos chegando aqui. Aqui, ó. O Cristiano... A varrila aqui, ó. Porque o lugar... O Cristiano... O Napoleão, eu até animava. Eu vou parar aqui, por favor, me ligar. Ligar o quê, gente? Não. Nós estamos em frente. Não. Deixa pra aí. É pra procurar ali. A gente tá rodando como um pião. Pachada. Vamos perguntar, Napoleão. Você não gosta de perguntar. Você não gosta de perguntar? Perguntar pra quem? Por posse. É aqui. É nem entrada, rapaziada. É o legário? É o legário. Deixa eu perguntar. Encontramos, finalmente. É. Vamos pegar a rotatória. É, faz assim. Aqui. Não, mas o Napoleão demora pra chamar a rotatória. Aqui. O que que foi? Rotatória. O Napoleão fica doidinho. Quando viu o Cristiano, ele fica doidinho. É, só achei engraçado. É, ficou desorientado quando vem de Londrina. Ele até esquece que eu existo. É, esquece que a mãe existe. Ah, o Supernócio. Você viu como que aqui... Aqui não é bonito. Não. Tem tudo aqui dentro, né? Você não conhecia, não? Não. Aqui é rosto. Não era isso. Tem tudo aqui, olha. Tem tudo mesmo. Tem barco. Tem barco. Restaurante, colégio. Aí a mulher aqui deu informação. É, é. Ah, e a gente toma... Quando eu vi do Luciano, aqui tem uma padaria muito boa. A gente vai passar aqui numa padaria. Cadê? Onde que tem essa padaria? Padaria ali, ó. Você vai preparar. Gostou do pavírico? Aqui, ó. Onde que tem essa padaria? Cadê a padaria? Vou pegar o dinheiro aqui. Pode deixar que eu vou comprar. O que é isso? Pode deixar, ué. Eu adoro as bebidas. Bebida. Para alençar a padaria. Obrigado. Onde que é a padaria? Eu vou lá. Pode deixar. Onde que é isso, o padaria? É, é bonito. É ali. Mas entre um e outro... Chegamos. Vou filmar um pouquinho de fora. Ai. Olha lá. A casa dele está aqui. Olha que lugar bonito. Gente, condomínio bonito aqui. Olha. Condomínio bonitinho aqui, né? Olha lá. A produção está ali. A produção está ali. Bertina está ali também. Está todo mundo ali lá. Turma toda reunida. Chegou a turma. Deixa eu ver se esse é bom. Deixa eu ver se é bom. Muito bom os pão. Passa a merda para dar ali. Olha lá. Olha lá. Os bagunços ali dentro. Chegamos. Vamos aumentar daqui a pouquinho. Esse é para gelar. Esse é para gelar? Ou já gelou? Já gelou? Já gelou? Não. Ele colocou para gelar para mim. Ah, tá. Colocou para gelar para o Leleu. Leleu. Eu vou tirar só uma taça para mim porque eu vou ficar com ciúme. É, e eu vou te falar. Sim. Parabéns, galera. Não é ele. Papai, leva. Leva para o papai. Leva para você sobrar junto. Lira sobrou. Liga de novo. Liga de novo e tal. É bing. 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 Vou colocar o cigarrinho aqui. Espera aí. Espera aí. É. É. Agora o Davi vai soprar. O Davi. Ah, é. O Davi tem que soprar. Tem todo mundo soprar. Aê. É. É. A gente está aqui, né? A produção está ali atrás, olha lá. Quietinho vendo o jogo ali. A gente está aqui, né? Na. Como eu falei lá. Aqui na Alphaville, na Lagoa dos Ingleses. Aqui em Nova Lima. Não filmei aqui. Para não tirar a privacidade de ninguém, né? Porque fica chato também. Tem outras pessoas aqui, né? Então é isso aí. A gente vai finish por aqui, né? Que a gente não vai estender isso muito não, né? Então é isso aí, ó. Beijo no coração. Até o nosso próximo vídeo. E fui. Vou pegar minha cervejinha ali, né? Para a gente tomar também. Beijo. Até o próximo vídeo. Fui. Hora de ir embora. O carro tem que esperar ele. Vamos embora, né? Foi muito bom. Foi muito tranquilo. Foi ótimo. Ele. Acho lindo. Não sei que é dele. É, gramado. Vamos embora. Ah, está ali, ó. Está ali, ó. Está ali. É. Não precisa ir, não. Será que é preciso? Uai, será que a gente vai saber aqui onde que é a saída aqui do condomínio? É tanta rua, tanto condomínio. Graças a Deus. Foi tudo muito bom. Graças a Deus. Gente, meu Deus. O quê? Você vai ter que dar dinheiro? Não, eu pago pra você. Não pode deixar. Não, gente. Depois não. Não você paga, não. Aqui, estamos aqui na portaria. Obrigado. Obrigado, obrigado. Bom trabalho. Vamos embora. É, na direita. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.